Música Domingo, dia do Senhor, Senhor, terceiro domingo da Páscoa, hoje, dia 14 de abril de 2024, nos encontramos no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Boa noite, povo de Deus. É encontro, é Eucaristia, é momento de paz. Esta paz que também desejamos a todas as famílias, para todo mundo. Paz que do Evangelho se faz realidade e ressoa através de nossas orações para todos os lares, cidades, países. Que Nossa Senhora em Terceda abençoe o mundo inteiro. Povo de Deus, Jesus está vivo e junto dele se constrói a comunidade dos discípulos. A oração, o encontro, a prece. A Eucaristia, a partilha, o encontro, a gratidão. A missa começou. Em pé, entoemos o cântico de entrada. Na sua dor, os homens encontraram Uma pura semente de alegria, O segredo da vida e da esperança Ressuscitou o Senhor Ressuscitou, 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 Aleluia Ressuscitou, Ressuscitou, Aleluia Os que choravam enxugarão Enxugarão o pranto Brilhará novo sol nos corações Pode o homem cantar o seu triunfo Ressuscitou o Senhor Ressuscitou, 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 Aleluia Ressuscitou, 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 Aleluia Os que nos duros campos trabalharam Voltaram entre vozes de alegria Erguendo alto os frutos da colheita Ressuscitou o Senhor Ressuscitou, 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 aleluia Ressuscitou, 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 aleluia Preside a Santa Missa o reitor desse Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfo Os participantes, os co-celebrantes irão se apresentar neste momento Padre Werner, missionário redentorista, atuo na paróquia Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de São João da Boa Vista Padre Antônio Cleito Santana, missionário redentorista aqui do Santuário Padre Antônio Agostinho Fraçom, estou atualmente lá no seminário redentorista Santo Afonso Irmão Jeremias, moro no seminário redentorista Santo Afonso Irmão Jeremias, que celebra hoje o dom da vida Deus abençoe, Padre Rubens, missionário redentorista entre nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo No silêncio e na oração, já na primeira hora da nossa celebração Coloquemos-nos, pois, diante do Senhor A quem suplicamos o perdão de todos os nossos pecados Senhor, nossa paz Tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, nossa paz Tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, nossa vida Tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Deus eterno e todopoderoso, cheio de ternura e de bondade Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus nos altos céus Paz da terra aos seus amados A vós louvou o rei celeste Os que foram libertados Deus e Pai nós os louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons Vossos dons agradecemos Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos seus Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos seus Senhor nosso Jesus Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Vós que está junto do Pai Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendem nosso clamor Atendem nosso clamor Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos seus Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos seus Glória a Deus Vossamente sois o Santo O Altíssimo Senhor O Espírito Divino De Deus Pai do esplendor Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos seus Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos seus Oremos Rezamos por todas as intenções que foram mencionadas no início da missa Especialmente rezemos Pela recuperação da saúde De Fausto Durante Que Deus acompanhe Seu pleno restabelecimento Nossa prece carinhosa e amiga Por Regina Magalhães Ela também está hospitalizada E seus familiares Pedem nossas orações Dona Maria Gildene Que sempre nos acompanha Na amizade Na oração Também pede as nossas orações Pela recuperação da sua saúde Aos nossos enfermos Uma prece amiga E a certeza das nossas orações Cotidianas Como o Padre Célio Já falou no início da missa Nos alegramos hoje Com o aniversário do irmão Jeremias Ele que trabalha Na pastoral do santuário E sempre trabalhou muito Em Aparecida Testemunhando a alegria De ser redentorista Como irmão Redentorista Oremos Ó Deus O vosso povo Sempre exulta Pela sua renovação espiritual Alegrando-se com a restituição Da glória Da adoção divina Possa com firme E grata esperança Aguardar o dia Da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco Vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Sentados Liturgia da palavra Ouvir o Senhor A palavra de Deus Será proclamada A palavra de Deus Será partilhada Ouçamos com atenção Leitura dos atos Dos apóstolos Naqueles dias Pedro se dirigiu Ao povo Dizendo O Deus de Abraão De Isaac De Jacó O Deus O Deus de nossos Antepassados Glorificou O seu servo Jesus Vós o entregastes E o rejeitastes Diante de Pilatos Que estava Decidido A soltá-lo Vós rejeitastes O santo E o justo E pedistes A libertação Para um assassino Vós matastes O autor Da vida Mas Deus O ressuscitou Dos mortos E disso Nós somos Testemunhas E agora Meus irmãos Eu sei Que vós Agistes Por ignorância Assim Como Vossos Chefes Deus Porém Cumpriu Desse modo O que havia Anunciado Pela boca De todos Os profetas Que o seu Cristo Haveria De sofrer Arrependei-vos Portanto E convertei-vos Para que Vossos Pecados Sejam Perdoados Palavra Do Senhor Graças A Deus Sobre nós Fazei brilhar O esplendor De vossa face Todos cantemos juntos Sobre nós Sobre nós Fazer brilhar O esplendor De vossa face Quando eu chamo Quando eu chamo Respondei-me Ó meu Deus Minha justiça Vós que soubestes Aliviar-me nos momentos de aflição Atendei-me por piedade E escutai E escutai Minha oração Sobre nós E escutai Fazer brilhar O esplendor De vossa De vossa face De vossa face Muitos Muitos há que se perguntam O esplendor Muitos há que se perguntam O esplendor O esplendor De vossa face Leitura da primeira carta De São João Meus filhinhos Escrevo isso Para que não pequeis No entanto Se alguém pecar Temos junto do Pai Um defensor Jesus Cristo O justo Ele É a vítima De expiação Pelos nossos pecados E não só pelos nossos Mas também Pelos pecados Do mundo inteiro Para saber Que o conhecemos Vejamos Se guardamos Se guardamos Os seus mandamentos Quem diz Eu conheço A Deus Mas não guarda Os seus mandamentos É mentiroso E a verdade Não está nele Naquele porém Que guarda A sua palavra O amor de Deus É plenamente Realizado Realizado Palavra Do Senhor Graças a Deus A incredibly Aleluia 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 Aleluia, Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da escritura, fazei o nosso coração arder quando falar, diz Aleluia, 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 Aleluia Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tem-lhes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Jesus o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são essas as coisas que eu vos falei. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito. O Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus. Sinal de paz e conversão para o mundo inteiro. Nossa saudação e carinho a todos vocês, peregrinos, devotos de Nossa Senhora. Sejam bem-vindos. Porque visitar Nossa Senhora e o Seu Santuário, certamente está entre as nossas grandes alegrias. A nossa saudação para você aí de casa, que sempre nos acompanha na amizade, na oração. A nossa salvação a você. A nossa saudação a você, que nos dá esse grande privilégio de entrar na sua casa, de fazer parte da sua família. A fé da igreja nos ensina que toda a vida de Jesus é compreendida de uma maneira nova através da ressurreição. Começando sempre pela ressurreição de Jesus, nós reavaliamos e revisitamos toda a sua história. É a partir da ressurreição que a vida de Jesus, os seus ensinamentos, os seus gestos, vão encontrando de fato o verdadeiro sentido. Não só a igreja, não apenas nós, mas também os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. A partir da grande experiência com o ressuscitado, eles vão fazendo uma grande releitura, uma grande revisão, para compreender melhor o sentido mais profundo da vida de Jesus. É como se a ressurreição fosse o grande evento que ilumina tantos outros detalhes da vida de Jesus, que ficaram quase que esquecidos ao longo da sua vida pública. A ressurreição é a grande luz que ilumina a graça, o poder de Deus ao longo de toda a vida pública de Jesus. E já há três semanas, desde o domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor, as leituras bíblicas que ouvimos durante a missa, as leituras vão oferecendo essa explicação, essa compreensão, não só para nós, mas para toda a igreja, também para os apóstolos, São Paulo chega a dizer, e a gente guarda essa expressão paulina de memória, São Paulo chega a dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, a nossa fé seria inútil, não serviria para nada. Por isso que todas as leituras bíblicas vão insistir num ponto fundamental, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E desde o domingo de Páscoa, a gente percebe que essa ressurreição, ela é de fato real. Há uma insistência no realismo da ressurreição, Há uma insistência nessa explicação que destaca a ressurreição como um ato real, um acontecimento real na vida de Jesus e também na vida dos seus discípulos, dos seus seguidores. Por isso que todas as leituras de hoje insistem legitimamente nesse ponto bonito e fundamental da fé. Jesus ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. O evangelho de hoje, já no finalzinho, mostra que o próprio ressuscitado aparece aos apóstolos e lhes abre a mente. É o processo bonito da catequese pascal. Os discípulos, não sem esforço, vão compreendendo o cumprimento das escrituras, vão compreendendo que o Messias devia de fato sofrer para ser o vivente, para ser o ressuscitado. E aos poucos os apóstolos vão crescendo, crescendo nessa compreensão de fé, crescendo na certeza de que a ressurreição de Jesus não é uma obra de ficção, não é um romance, o ressuscitado não é um fantasma. E isso fica muito claro quando o próprio Jesus ressuscitado se deixa ver, se mostra, se deixa tocar, reparte pão e peixe com os apóstolos. A igreja nascente vai dando esse testemunho decisivo e muito real sobre o realismo da ressurreição. O ressuscitado não é um fantasma, não é uma imaginação coletiva, não é alguma coisa maluca vivida pelos apóstolos, não. O ressuscitado é real. E sempre se aproxima, se apresenta desejando a paz. Essa é a primeira expressão do ressuscitado. A paz esteja convosco. A ressurreição de Jesus sempre deve inspirar nos nossos corações o desejo de uma paz igualmente real. A paz não é apenas uma ideia, não é um conceito, não é uma teoria. A paz é alguma coisa muito prática que transforma a nossa vida. E vários outros valores devem acompanhar a paz do Cristo ressuscitado. E nós a alcançamos quando tornamos possível a fraternidade, a partilha, a ajuda mútua, o bem comum, o cuidado para com os pobres. Tudo isso, todos esses valores sinalizam a fé numa ressurreição verdadeira e real. Sempre quando somos capazes de fazer o bem, através de gestos grandes ou pequenos, mas gestos concretos, quando somos capazes de, por gestos concretos, promover essa paz, uma paz verdadeira, uma paz que socorre os pobres, nós de fato estamos renovando no nosso coração a certeza da ressurreição, a fé na ressurreição. Mas observem também que as leituras de hoje, além de insistirem positivamente nesse tema do realismo, da ressurreição e da paz que deve acompanhar a vida dos cristãos, as leituras também falam de dois pontos fundamentais, da conversão e do perdão dos pecados. Já a primeira leitura, um trecho bonito do livro dos Atos dos Apóstolos, vai insistir neste tema bonito. Pedro, em nome de toda a comunidade apostólica, vai desenvolver aquilo que os estudiosos da Bíblia chamam de Cristologia Funcional. São Pedro faz um discurso, uma pregação sobre quem é Jesus para nós, o que aconteceu com ele, o modo como ele sempre foi orientado pela graça e pelo poder de Deus, o modo como ele foi condenado à morte e ressuscitou. E ele diz uma frase que outros autores do Novo Testamento vão repetir com bastante insistência nesse bonito tempo da Páscoa. Deus ressuscitou Jesus dos mortos e nós somos as suas testemunhas. É a beleza da fé cristã, é a beleza de uma fé que vai sendo construída a partir do testemunho de homens e mulheres que reunidos através do projeto de Jesus, anunciam a plenitude da vida, anunciam a esperança, anunciam que a vida é sempre mais forte do que a morte. Na segunda leitura, já na sua primeira carta, São João volta a este mesmo tema, o tema da conversão e do perdão dos pecados. E ele faz isso através de uma provocação pedagógica. São João vai dizer que nós verdadeiramente conhecemos a Deus e experimentamos a ressurreição de Jesus quando somos capazes de conservar, de viver, de guardar os mandamentos de Deus. Porque o conhecimento de Deus não é apenas um conhecimento intelectual, um conhecimento teórico. O nosso conhecimento de Deus é sempre uma experiência. Uma experiência que deve, de fato, transformar a nossa vida através da conversão, do perdão dos pecados e da certeza de que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos, pois, ao Senhor Deus as nossas preces e após cada invocação, nós vamos rezar juntos dizendo, Deus da vida e da paz, ouvi-nos. Deus da vida e da paz, ouvi-nos. Fazer renascer em vossa igreja a força da esperança e a profecia da solidariedade, da compaixão e da libertação. Deus da vida e da paz, ouvi-nos. Fortalecei nossas comunidades na fé e faze-as buscar sem cessar a presença de vosso reino. Deus da vida e da paz, ouvi-nos. Concedei a vosso povo vossa luz divina para que possa vencer suas dificuldades e superar as fraquezas humanas. Deus da vida e da paz, ouvi-nos. Tornai fecunda nossa vida cristã para que a prática da fé seja um testemunho vivo da alegria pascal. Deus da vida e da paz, ouvi-nos. Senhor Deus, obrigado por vos ter de sempre conosco paciência e compaixão nos conduzindo à conversão e ao perdão dos pecados. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. sentados, liturgia eucarística, a paz que vem da partilha, a paz que vem do encontro, a paz na palavra de Deus, a paz no altar para os nossos corações, para a nossa vida. O corpo, o sangue do Senhor se faz oferta e convida-nos a sermos juntos paz onde estivermos. Você pode, neste momento, também participar, fazendo a sua oferta material, aproximando-se dos cofres, ao longo dos corredores. E você que está em casa, participe conosco também, fazendo a sua doação. Ligue para nós, 0300 210 1210 ou acesse pelo seu celular, através do QR Code, que está na sua tela. cantemos. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja, aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo o que temos, seja para Ti, ó Senhor. Vê com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo o que temos, seja para Ti, ó Senhor. Vê com bons olhos, nossas humildes ofertas, todas as humildes ofertas, tudo o que temos, seja para Ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos esse sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. aceitai, Senhor, os dons da Vossa Igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar Vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imulado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas e as potestades angélicas proclamam um hino à Vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 santo Senhor, Deus do Universo, céus e terra proclam a Vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, na verdade ao Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos unna num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa igreja, se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, Lembrai-vos, também, da vossa misericórdia, de nossos irmãos e irmãs, que adormeceram, na esperança da ressurreição. Todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, Senhor, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos também participar o dia da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os apóstolos, Santo Afonso, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 E por nós, elevemos as mãos ao Pai E recebemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim a terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem creze em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo A paz esteja convosco A paz esteja em sua casa Em todas as nossas ações A paz que a Eucaristia transforma em nós E desperta dentro de nós O querer a paz para os outros também Enquanto comungamos Vamos cantar Cristo ressuscitou E nós com Ele Aleluia, aleluia Cristo ressuscitou E nós com Ele Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Bendito seja o Pai de Jesus Que nos cobriu Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou E nós com Ele Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cristo ressuscitou Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Nós os louvamos e bendicemos Porque a luz de Jesus dissipou nossas trevas Cristo ressuscitou e nós com Ele Aleluia, aleluia Cristo ressuscitou e nós com Ele Aleluia, aleluia Nós os louvamos e bendizemos Porque em nós derramastes o Espírito Santo Cristo ressuscitou e nós com Ele Aleluia, aleluia Cristo ressuscitou e nós com Ele Aleluia, aleluia Nós os louvamos e bendizemos Nesta celebração da vitória de Cristo Cristo ressuscitou e nós com Ele Aleluia, aleluia Cristo ressuscitou e nós com Ele Aleluia, aleluia Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao nosso Este encontro de paz O mundo precisa conhecer Quando conhece, não quer mais deixar Só Ele pode nos dar a paz e a salvação Nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico no meio de nós Querido devoto, nós estamos divulgando O livro para a novena de Pentecostes Está aqui, você pode acompanhar em casa Pelo seu televisor, pelo celular A novena de Pentecostes Transmitida pela TV Aparecida Aceite nosso convite e reze em família Aproxime de Deus Quem você ama Ligue para 0300 210 1210 Ou acesse o site da loja oficial do Santuário Acolha os dons do Espírito Santo Quem está aqui no Santuário Pode adquirir a novena de Pentecostes Nas lojas oficiais Ou nas livrarias Santuário Nós convidamos a todos para participar Do 17º Congresso Mariológico do Santuário De 15 a 18 de maio O tema vai abordar a mariologia E as mariofanias atuais Todas as gerações me chamarão bem-aventurada O evento vai ser em formato híbrido Sua participação pode ser presencial Ou pela internet Inscreva-se e confira a programação completa No site a12.com barra congresso mariológico Também convidamos todos vocês Para um encontro bonito Aqui no Santuário Nacional Participe da 3ª Romaria Nacional das Crianças Nos dias 25 e 26 de maio Em sintonia com o Papa Francisco E com a primeira jornada mundial das crianças Que acontecerá em Roma O Santuário Nacional preparou Uma programação especial Com show, oração do terço Com os pequenos e com a turma Devotos Mirins Celebrando o protagonismo das crianças Organize sua comunidade E venha rezar conosco Mais informações no site A12.com barra Devotos Mirins Com o presidente da celebração Neste momento A oração pós-comunhão Oremos Senhor Olhai com bondade O vosso povo E fazeis chegar A incorruptível ressurreição Da carne Aqueles que renovastes Pelos sacramentos Da vida eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Voltemos nosso olhar Ao trono de Nossa Senhora Para a consagração Reze no seu coração Reze em casa Nosso carinho Nossa devoção Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor Que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais, temporais Sobretudo na hora da minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora Com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos Dar-vos graças no céu por toda a eternidade Assim seja Pai, nos abençoa Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Voltando nosso olhar ao altar central Para a benção final O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da querida Mãe Aparecida Abençoe-vos hoje e sempre O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor seja a vossa força Uma boa noite a todos E de impaz E o Senhor da paz os acompanhe Graças a Deus E agora levantando nossas mãos para cima Nesse tempo pascal, festivo, alegre Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Viva Rainha Padroeira do Brasil Viva Viva Cristo Bonito povo de Deus Cante para o final O ressuscitado vive entre nós Amém Aleluia O ressuscitado vive entre nós Amém